Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. O gigante Maracanã, um estádio que muita gente considera a casa do futebol. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Em qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar como meias, até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. E aí Amém. Está iniciada a partida. Diego. Rodinei. Agora é com o Gabriel. A troca de passes não deu em nada. Não conseguiram penetrar na defesa para tentar finalizar. Ramiro. Mandou uma bola enfiada. Boa bola. Chegou cortando na hora H. Bom, Gomes. Gabriel. Meteu ali pela esquerda. Roger Guedes. Foi falta. E o juiz está confirmando. E a defesa levou a melhor na jogada. O Thiago Maia. O Thiago Maia. Agora é a vez de Gabriel. Recebeu a bola. Chegou na hora certa. João Gomes. João Gomes. Mandou a bola ali pela esquerda. Ele viu uma boa opção na frente. e lá vem ela. E lá vem ela. Foi um presentaço para eles. Fez o lançamento para frente. Renato Augusto. Renato Augusto. A metida de bola pela direita. Gabriel. 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 Bateu para o gol. Defendeu. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Opa, tirou dali do jeito que deu. Opa, tirou dali do jeito que deu. Thiago Maia. Abriu o jogo pela esquerda. Teremos um minuto de acréscimo. Diego. O assistente levantou a bandeira, hein? Fim do primeiro tempo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo, vai atropelar o adversário. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Bola em jogo para o segundo tempo. Eles jogaram melhor o primeiro tempo, tiveram os melhores números, scouts, estatísticas, mas é aquela coisa. O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Olha a batida. Caramba. Outra chance. Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Fagner. Saiu pela lateral. Bom Gomes. Bola vai para Yuri Alberto. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Abriu pela esquerda. E o passe foi mal executado. Público presente na partida de hoje. Mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele deu muito na cara o que ia fazer e a defesa foi muito bem na interceptação. Gabriel. Chegou de carrinho para matar a jogada. Ramiro. Renato Augusto. Meteu ali pela direita. E o time recuperou bem a bola no campo de defesa. O Thiago Maia. É falta. Não tem o que discutir. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. Substituição em andamento. Diego. Thiago Maia. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Partiu com a bola. Em direção ao gol. Vai buscar espaço na lateral. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnicas. Sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Vem a batida. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Roupada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Desse jeito, não tem a menor chance de que esse resultado possa mudar. Recuar a bola em vez de atacar não vai ajudar em nada. De agréscimo. Bruno Henrique. O jogo acabou. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um 0x0 como esse que nós vimos aqui hoje. Encerrada a partida. O que você gostaria de destacar, Mauro? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. 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 Obrigado.